A CIDADE NO BRASIL 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 Mas talvez haja outras coisas. Ela pode ser uma engrenagem numa máquina maior. Estou sendo minucioso. Parece mais negação. Porque se eu pensasse mesmo que eu podia ferir você com isso aqui, eu não teria me deixado atirar em você. A CIDADE NO BRASIL 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 Para poder ter o seu estilo de vida. Ladrões ou simplesmente filhos da puta? Então você tem coragem de vir nessa casa para insultar a mim e a minha família? E quem você acha que é? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL E esse vídeo é patrocinado pela Binomo. A Binomo é um aplicativo simples de fazer negociações online que tá chegando no Brasil. Nela, qualquer pessoa pode investir e ganhar uma graninha extra de verdade. É bem fácil de usar e eu vou te mostrar agora. Olhem esse gráfico aí na tela. Ele vai subindo e descendo a todo instante. E aí você tem que observar e marcar se ele vai subir ou descer na hora do seu investimento. No meu caso, eu fiz de R$80,00, mas você aí pode escolher o valor que quiser. E então vamos lá, mano. Eu vou colocar aqui que o gráfico vai subir. E então vamos esperar o resultado. Tá aí, rapaziada. Consegui acertar a previsão, mano. Vale lembrar uma coisa, rapaziada, que nem sempre você vai lucrar. Também tem os seus riscos. Por isso que é uma plataforma para maiores de 18 anos. Mas aí você pensa, eu não sei investir, mano. Se você quiser apenas testar a Binomo, quem baixar o aplicativo pelo meu link que vai estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, vai receber R$4.000,00 na hora, rapaziada. Lá na sua conta demo para você testar. E quem usar meu cupom, que está aparecendo aí na tela e também na descrição do vídeo, assim que você fizer o seu primeiro depósito na sua conta real, esse valor vai dobrar, mano. Por exemplo, se você colocar R$80,00, ele vai virar R$160,00. Ou se você colocar R$200,00, ele vai virar R$400,00, mano. Mano, corre que esse cupom tem data de validade para ser resgatado. E em breve ele vai acabar. O cupom está aí na descrição do vídeo e nos comentários. E eu já sou o Binomista. E você? Você está fraco demais para me pedir. E eu estou só começando. Desculpe, eu... Olha por onde anda. Tá, claro. Aí, ele pediu desculpa. Falou comigo? Legal, já vi que é mais um fã de Taxi Driver. É, estou falando com você. Vai por mim. Fica na tua. Não dá pra para cá. Fica na tua. De joelhos Como disse? De joelhos Perante a sua rainha Isso não é possível Querido, você não tem ideia do que é possível De joelhos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês vão morrer Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL